Oi amigos, beleza? Sou o professor Igor Zezayt e nessa série de vídeos a gente está vendo a eletrostática. Agora a gente vai estudar um pouco sobre dois diferentes tipos de materiais. Os materiais que permitem a passagem de cargas elétricas, que são os condutores. E os materiais que não permitem a passagem de cargas elétricas. Esse não é até um certo limite, depois eles podem passar a conduzir, beleza? Mas isso é assunto para mais para frente. Exemplos de condutores, os condutores permitem a passagem de cargas elétricas, isso porque na verdade eles têm cargas livres. E essas cargas livres são os elétrons que não ficam presos a um núcleo específico. Eles podem estar presos a vários núcleos, só que eles podem transitar entre eles. Então eles, de certa forma, a gente diz que eles estão livres. Já nos isolantes, eles estão presos a um núcleo específico. Então eles não conseguem transitar de um átomo para o outro. Exemplos importantes de materiais condutores. O fio de cobre é o mais usado. A gente não usa o fio de ouro, o fio de prata, eles também são bons condutores. Mas a gente não vai usar porque ia ser muito caro para colocar toda a fiação e o risco do pessoal roubar é muito grande. Os metais, em geral, são bons condutores. A água da torneira, porque ela tem partículas livres. Os sais que estão dissolvidos lá, eles podem se movimentar livremente. Então, por exemplo, se você tem uma solução de sal, você tem lá o MA mais e o CL menos. Lembra que eu já falei? Então eles podem se movimentar de um lado para o outro. Já uma água destilada, que não tem sais, ela não vai permitir essa movimentação de cargas elétricas, essa passagem, porque ela não tem partículas livres. Do mesmo jeito, o papel, a borracha, a borracha é muito usada. Se a gente pega um fio, geralmente esse fio dentro dele, eu não tenho nenhum aqui fácil, esse fio aqui, rapidinho, esse fio aqui dentro, aqui fora ele é de borracha. Aqui dentro, ele é de cobre. Então, aqui dentro ele está conduzindo eletricidade, cargas elétricas, e aqui do lado de fora, ele não quer que essa carga elétrica passe para outro corpo. Ele quer que percoura o caminho do fio de cobre lá dentro. Por isso, a gente tem um isolante em volta de um condutor. É o exemplo mais usado que a gente vai ter agora. Beleza? Então, além disso, a gente tem os supercondutores, que os condutores deixam as cargas elétricas passarem. Isso é só curiosidade, tá? Mas eles oferecem uma resistência. Já os supercondutores, não. Eles deixam livremente. Os elétrons passam sem perder energia. E também aqui nos isolantes, a gente pode ter o que a gente chama de semicondutores. O que são os semicondutores? Deixa eu só anotar aqui, só para ficar completinho. Eles são materiais que, a princípio, eles são isolantes, mas com um pouco de energia que você fornece para eles, eles passam a conduzir essas cargas elétricas que ele possui. Beleza? Na próxima aula, finalmente, a gente vai começar a estudar os processos de eletrização. Vou fazer um resumo com informações importantes, depois eu vou falar de cada um. Eletrização por atrito, por contato e por indução. Beleza? Espero ter te ajudado. Fica comigo nas próximas aulas. Não perca essas aulas, que são muito importantes. E tudo de bom!